Olá, beleza? Meu nome é Ivo, sou tecladista e a gente vai estar passando para vocês o nosso projeto de forma simples, onde você possa desenvolver o seu talento, beleza? Eu sou o Alex, vou anunciar junto com vocês um instrumento contrabaixo, vou fazer a linha junto com o teclado um hino mais que uma voz, e a gente vai falar um pouquinho agora do nosso instituto, que no caso vai indicar vocês a desenvolver mais as técnicas nos hinos, algumas coisas que pode agregar na sua vida musicalmente. Então, essa é a ideia do nosso projeto, é fazer com que você desenvolva a sua percepção musical de forma que você venha atingir o seu campo orgânico, aplicar suas técnicas, e vai ser muito bom para você também tocar em banda, enfim, você vai atingir vários níveis no campo da música. Então, a gente vai ensinar vocês a sair do feijão com o arroz, a gente vai criar mais técnicas para vocês colocar dentro da música, tanto no teclado como no baixo, fazer que a harmonia se ajunte e faça algo diferente, não fica na mesmice. Exatamente isso, é isso aí. E eu espero que vocês curtam e gostem, porque isso vai ser feito com muito carinho, com muito amor, para que você possa desenvolver a sua percepção, e você bem entender como vai ser aplicado esses acordes na sua música. E todo mundo conhece como 251, então você já vai se familiarizar com esse tipo de progressão, beleza? Pessoal, agora a gente vai estar aplicando diretamente com baixo, teclado e baixo, a música, com breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado, pessoal, é isso aí, agora é só curta a página lá e ative o sininho para vocês ficarem sabendo a notificação das postagens, beleza? Obrigadão. Obrigado, tchau. Obrigado, tchau.